Basicamente há duas situações, primeiro em nível internacional, a safra 2020 e 2021 mundial foi um pouco menor do que inicialmente prevista, embora maior do que na safra anterior. E os estoques mundiais também ficaram mais baixos. E grande parte desse estoque está na China, que não se sabe exatamente qual é o tamanho do estoque, só se sabe que é menor do que eles divulgam. Por essa razão, pela primeira vez desde 2013, a cotação internacional do milho na Bolsa de Chicago atingiu 6 dólares por bushel. E também uma parte dessa cotação elevada se deve a esse excesso de dinheiro que está circulando no mundo, fruto até do combate à pandemia, e uma parte desse dinheiro foi para o mercado de commodities. A segunda situação é interna aqui no Brasil. A safra 2020 e 2021 de milho estava prevista em torno de 110 milhões de toneladas, pouco acima pelas entidades privadas, pouco abaixo pela Conab. E a primeira safra foi plantada tardiamente por seca e depois sofreu problemas climáticos e agora está quase toda acolhida aqui no Paraná e em grande parte do Brasil. E ela foi menor que o número inicialmente previsto. E a segunda safra atrasou o plantio e está sofrendo agora problemas de seca, de falta d'água aqui no Paraná, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Brasil Central. E outra situação importante foi a exportação de milho no ano passado, de 35 milhões de toneladas, que deixou um estoque de passagem baixo para este ano comercial 2021. Porque a safra 2020 e 2021 se refere ao ano comercial 2021. Em função disto, o preço do milho aqui no Brasil saiu da paridade de exportação, que seria o normal, para a paridade de importação, que nada mais é do que o preço do produto importado posto aqui. Bem, e o que é a paridade de importação? É a cotação internacional, que subiu, e a taxa de câmbio aqui do Brasil. Em função das incertezas políticas, a taxa de câmbio tem variado acima de R$ 5,50, chegando até R$ 5,80, e agora, na última semana, e nessa semana, abaixando um pouco, mas continua acima de R$ 5,50. Isso faz com que o preço do milho importado posto aqui, da Argentina ou dos Estados Unidos, tenha variado entre R$ 95,00 a R$ 111,00, R$ 112,00 a saca. O preço mais alto dos Estados Unidos e o preço menor da Argentina. Portanto, o preço do milho nada mais é do que o preço do produto importado posto aqui, devido a essa escassez de milho que nós temos no primeiro semestre. E aí E aí